A rocha E essa é mais uma minha Eu sei que fui obrigado a te esquecer Você só me fez sofrer Fica comigo Porque você enganou meu coração E me deixou na solidão Fica comigo Você se foi E me iludiu Você se foi E o meu coração partiu Mas eu não sei O que pode acontecer E na verdade eu não consigo te esquecer Fica comigo Eu sei que fui obrigado a te esquecer Você só me fez sofrer Fica comigo Porque você enganou meu coração E me deixou na solidão Fica comigo Você se foi E me iludiu E me iludiu Você se foi E o meu coração partiu Mas eu não sei Mas eu não sei O que pode acontecer Na verdade eu não consigo te esquecer Fica comigo Você se foi E me iludiu Você se foi E me iludiu E o meu coração partiu E me iludiu Mas eu não sei Mas eu não sei O que pode acontecer Na verdade eu não sei Na verdade eu não consigo te esquecer Fica comigo E me iludiu 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 Amém.